Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já deixa aquele like maroto aí pra dar aquela fortalecida pra gente. Isso não te custa nada e ajuda muita gente. Se de repente você caiu de paraquedas aqui no nosso humilde canal, tá curtindo o conteúdo e achar que deve, se inscreve no canal, marca o sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade aí do mundo dos mapeadores, tá? Mapeadores, Gamepad, lembrando que o nosso foco aqui é sempre a sua diversão. Pessoal, o nosso bate-papo de hoje é uma comparação entre esses dois camaradas aqui, tá? Desse lado aqui o Ipega 9156, desse lado o Ipega 9118. Esses dois Gamepads são os queridinhos do momento da Ipega, né? São os mais procurados. Eu sei que existem outros modelos, mas eles são os mais procurados. E muita gente me pergunta, né? Julião, qual que é o melhor? O 9156 ou o 9118? Pessoal, essa é uma questão muito particular, tá? É questão de gosto, né? E gosto não se discute. Eu vou dar aqui no vídeo a minha impressão, né? A minha opinião particular. Pode ser que você tenha uma opinião diferente e eu respeito isso, tá? Eu vou dar a minha opinião como jogador, tá? Jogando, qual vai melhor pra mim? Então, começando aqui, a gente vai começar pelo 9118. Ele é um controle bem construído, tá? Tem uma pegada gostosa. Essa parte emborrachada aqui eu acho muito bacana, tá? É gostoso, né? Perceba que ele é um pouco maior do que o 9156, então ele tem uma pegada melhor, tá? Tem um botão de reset aqui. Caso você tenha algum problema com conexão, é só você enfiar uma agulhazinha aí e resetar o controle. Vale lembrar que isso tem que ser feito com o controle ligado. Liga e enfia a agulhazinha ali, tá? Ele tem LEDs, né? Botões retroiluminados por LED, né? Eu vou desligar aqui pra mostrar uma coisa pra vocês, né? Eu vou colocar ele na mesa aqui. Conforme vocês perceberam, ele vibra, né? Ele tem motores de vibração aqui. O que é bacana e, ao mesmo tempo, não é, né? Não faz sentido nenhum. Por quê? Mas por que você tá falando isso de não? Porque essa vibração só funciona em jogos de PC, tá? Ou eu não sei, não tenho certeza se esse controle aqui faz conexão com algum console, algum videogame, tá? Então, pra mim, como eu adquiri ele pra jogar no celular, isso é meio inútil, tá? Essa vibração. Os botões retroiluminados, né? Deixa o controle mais bonito, é verdade. Mas isso também, pra mim, não faz diferença nenhuma. Uma vez que você não joga olhando para o controle, né? Você tem que decorar onde tá os comandos, né? Pra que você tenha uma jogatina aí mais eficiente. Então, no meu ponto de vista, que não é grosseiro, esses LEDs, né? Deixa o controle mais bonito? Deixa a verdade. Mas eles também aumentam o consumo de bateria, tá? Então, vamos à descrição do controle. Esse é um controle com Bluetooth 4.0. Portanto, ele tem uma resposta muito rápida. Eu acho que no quesito controles aí, 4.0 é o topo, né? Do Bluetooth. Eu acho que nunca ouvi falar de um controle com Bluetooth acima disso. Então, Bluetooth 4.0. Ele tem uma bateria recarregável, né? Que dura bastante. Ele funciona no Shotgun Plus, tá? Tem o suporte do Shotgun Plus. Então, se você compra um comando desse aqui, você não vai ter problema com o mapeamento. Ele já vem com o mapeamento do Shotgun Plus. Shotgun Plus é um mapeador gratuito. Tá lá na Play Store. Não precisa fazer ativação com ressalva de quem tem um celular com processador MediaTek, tá? O Shotgun Plus não vai bem em alguns processadores MediaTek. Vou desligar ele aqui. Agora, eu vou mostrar aqui esse camarada aqui. Eu vou voltar a falar desse camaradinha aqui, tá? Vou colocar ele de lado aqui um pouquinho. Esse aqui é o 9156, tá? Também tem o Bluetooth 4.0. Também funciona no Shotgun Plus. Perceba que ele é um pouco menor do que esse camarada aqui. Ele não tem uma pegada tão gostosa. Não que seja uma pegada ruim, mas desse aqui é melhor. Tá? Só que na minha opinião, né? Ele tem um suporte aqui pra prender o celular. Funciona num Shotgun Plus também, né? Não sei se eu falei. Ele vem com esse adaptadorzinho aqui, ó. Pra você usar no computador, em TV Box. Nunca testei em computador, mas eu tenho duas TV Box e funciona excepcionalmente bem. Tá? Então, assim... Comparação, né? O que que muda de um pro outro? O que que eu achei diferente? O que que eu gostei mais? Não sei se eu gostei. Né? Duas coisas nesse controle aqui, ó. Me desagradaram muito, mas muito mesmo. A primeira delas, esse controle aqui, ó. Esse, perdão. Esse analógico, os dois. Eles são muito moles. São muito... Entendeu? Então, pra você ter um controle da sensibilidade aqui, ó. Demora um tempo. Eu achei ruim pra jogar. Tá? Esse aqui, ó. O analógico, ele já é mais justo. Não é uma coisa, né? Tão molenga, entendeu? Então, esse aqui, ele é mais, na minha opinião, mais preciso, tá? É... Outra coisa que eu achei aqui, uma puta de uma mancada. Esse de pad aqui, tá? Eu acho que isso aqui ficou uma coisa horrível. Ele vem com esse aqui. E vem com preto, que é a mesma coisa, porém é preto. Isso daqui. Eu acho que isso aqui acabou com o controle. Isso aqui é horrível de usar. A jogabilidade disso aqui é simplesmente horrível, tá? Vantagens desse controle. Desse controle com relação a esse aqui. Esse controle tem gatilhos com potenciômetro, tá? O que significa isso, João? O que significa, se você estiver jogando uma partida de corrida, né? E você configurou o acelerador pra esse gatilho e o freio pra esse gatilho. O comando vai responder de acordo com a pressão que você dá no gatilho. Você vai acelerar. Se você aperta mais, ele vai acelerar mais. Se você aperta menos, ele vai acelerar menos. Do mesmo jeito o freio. Se você aperta mais, freia mais. Se você apertar menos, freia menos, tá? Esse aqui tem gatilhos falsos, tá? Aqui é um botão comum que independente da intensidade do seu toque, ele vai dar a mesma resposta, tá? Isso só faz diferença em jogos de corrida, tá? Em jogos FPS não faz diferença algum. Qualquer um dos dois que você escolher vai muito bem. O que mais que eu tenho pra falar pra vocês sobre esses comandos? Ah, esse botão aqui também, esse cliquezinho, eu não gostei, né? De repente, por causa do barulhozinho, né? Ele começa a ranger e tal com o tempo, tá? Não gostei. Achei que não é legal. Agora, esse aqui é mais macio. O negócio mais, porque tem uma borracha por baixo, né? É mais macio. Qual que é o melhor pra mim, na minha opinião, tá? O melhor pra mim, na minha humilde opinião. Esse aqui é o melhor pra mim, tá? Me identifiquei com os analógicos. O D-Pad é muito bom, tá? É aquele, né? O D-Pad, inclusive, muito antigo. Tem uma pegada bacana, tá? Esse aqui também tem Bluetooth 4.0, a bateria é recarregável. É muito, muito bom, tá? Também tem um botão de reset aqui. Então, assim, pra mim, eu ficaria com esse aqui. Isso pode ser... Tá? Não tô querendo influenciar a sua decisão, não. Isso pode ser porque esse aqui, ó, foi o meu primeiro comando, né? O meu primeiro GamePad mobile. É mobile, entendeu? Então, talvez eu tenha me adaptado muito bem a ele. Que na hora de trocar pra outra coisa, eu acho estranho. Porque esse... É igualzinho a esse, né? Tipo assim, é o mesmo comando. Só que esse aqui é mais atualizadozinho. Então, assim... Vale a pena comprar qualquer um dos dois? Vale. Vale muito a pena. Outra coisa bacana desse daqui, só pra encerrar o vídeo, é que essa presilha aqui, ó, ela é mais reforçada. Perceba que é ferro aqui, ó. Ela segura bem o celular. Aqui já não tem... Ela segura, mas já não tem tanta firmeza assim, tá? Então, assim... Voltando aqui, né? Vale a pena qualquer um dos dois? Vale muito a pena qualquer um dos dois, tá? São excelentes custo-benefício. Mas se fosse pra mim estar comprando, eu compraria esse aqui, tá? Por dentro, é o mesmo controle, né? Outro dia eu tava imaginando que se... Se os analógicos desse controle aqui fosse esse, se eu pudesse tirar esse e colocar aqui, aí ficaria perfeito, tá? Pessoal, videozinho enrolado, né? Espero que tenha ajudado alguém aí de alguma forma. Tá? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E eu fui!